Opa! Tô aqui dentro dos Alençô, minha filha! Tô terminando de estender uma roupa que ontem foi dia de trocar as roupas de cama, né? E até já tô tirando as cobertas tudo pra botar no solo e a lavar alguma, que tá vindo essa friaxe. Então já tô deixando as coisas mais ajeitadinhas, porque na hora que der o frio, pra não pegar aquela coisa cagatinga da baga da naftalina, que é coisa mendonha. Começa a espirraceira, espirraceira, espirraceira. Aí hoje tô lavando tudo. Ah, valeu só louvar com a onça. É isso aqui, é credo. Essa onça aqui, se ela falasse, misericórdia! E é bem graúdo, sabe por quê que eu comprei já no Dubai, tia? Porque daí tu mete a metade na cama e a outra metade tu te tapa, né? Ou já me tapa, né? Porque eu não me tapa com a mesma coberta do Tibério. Que? Gastola! Aqui lá em Cardume, a consumição, a... uma catinha de engraçada, né? Ou tem o moladinho, ele tem o ladinho dele. Cada um com a sua cobertinha. Ah, sim! A gente chega numa época do casamento, que é cada um com a sua coberta. Pra não dar rolo, porque ele tá dolo com os pés no meio da... Dolo com o cotovelado aqui, ó. Dolo com os pés aqui, ó. Puxa a coberta pro lado, puxa a coberta pro outro. Ele tem um mal dormir! Tem um homem, parece que ele tá toda vindo a noite em toda lutando. Não tem? Parece que ele pegou uma empreitada. E ele tá lutando, ele tá trabalhando, ele tá no rolo. Então, ó. Cada um com os seus problemas, né? Ele no canto dele, eu no canto do meu. Aí tô deixando aqui pra ser cabececadinho, ó. Ontem ele não apareceu, fiz a reunião com o rapaz eu mesma. Rapazes tão tudo cabisbaixo. Tudo quietinho, com os olhos, deixa tá amanhã assim, ó. Porque quando eu boto pra endoidar, eu endoido, não tem? Eu sou muito boa. Pá! Quando eu sou boa, eu sou boa. Agora, quando eu sou ruim, eu sou ótima. E eles tão tudo ressoviados. Deixei até brincar um pouquinho também, que a gente não pode, né? Ser o extremista, né? O extremo demais. Mas eles tão tudo com o rabinho assim, ó. Igual o cachorrinho com o rabinho no meio das pernas. Tão tudo lá na rua. E a gente vai fazer um lindo domingo. E muitas coisas lindas. Daqui a pouco mais tô indo pras palhoças. Que vai ter agora, tarde e duas horas, lá na Praça da Bandeira. O aniversário da palhoça. A gente se encontra por lá, tá bom, queridos? A Pai de Jesus pra vocês. Amém.